Portal Rosão do Madeira É uma loucura Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você Te amar é bom demais Sem você não sei viver Você é todo o céu Minha estrela é você É um fogo na paixão Tanto a paz pra explicar É loucura esse amor E jamais Vamos embora meu povo É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você Portal Rosão do Madeira Até que vim a sexta-feira E por um ano já vai começar A mulherada está acesa E a multidão doida é pra achar O camponeiro tomou tudo Puxou o pão e começou a tocar Puxou o pão e começou a tocar Entrei no meio do portão Tirei uma amoura e não trançava E a galera fez a volta no salão Pronto do mundo O camponeiro tomou tudo O camponeiro tomou tudo Suado com tente Vamos nessa galera Agulha, camponeiro Agulha, camponeiro Pode quente, montei o teu jeito de tocar Agulha, camponeiro Agulha, camponeiro Vamos ver o dia claregar Agulha, camponeiro Agulha, camponeiro Pode quente, montei o teu jeito de tocar Agulha, camponeiro Agulha, camponeiro Viaja comigo numa sal, numa sal Agulha, camponeiro Beleza Beleza Vamos sacudir Sorte um sorriso na cara Você que vai somar O chão que está aqui Esta multidão está aí Querem se divertir Então vamos festejar Eu tô me toca cantando Só pra ver Vai plantar no chão Daqueles você Vê se derrubar em música No chão Dança na mesa, vou Tanto pra você ver Ouça o cara E aí? Vai plantar no chão Libera no chão Todos são show Vocês são show Pode dançar Libera no chão Todos são show Todos são show Oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na O chão está aqui Esta multidão está aí Querem te divertir Então vamos festejar Eu tô me tocando Só pra ver Como tá no chão É pena dizer Festa, morremos como o chão Dançando a dança, amor Gruto pra você ver Ouça o chão, tá? Pode dançar Libera, canta Vou dessar no show Vou dessar no show Pode dançar Libera, canta Vou dessar no show Vou dessar no show Portal Forrozão do Madeira O amor que eu desejo São beijos em mim O amor que eu desejo São beijos em mim Bora, mãe! Você chegou e me enganou Caí em teu braço no sol do céu Essa paixão Quis me enganou Quis me ver e aprendi Cantar O amor que eu desejo O meu peito O amor que eu desejo O meu peito Você chegou e me enganou Você chegou e me enganou Caí em teu braço no sol do céu Meu coração me enganou Só porque Você chegou e me enganou O amor que eu desejo 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 São beijos em mim O amor que eu desejo São beijos em mim O amor que eu desejo 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 Portal Porrozão do Madeira Que na felizão grita Então pula É prata e é chão Bota, irmão Bota pra lascar, meu irmão Bota pra lascar, meu irmão Carlinhos 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 Obrigado. Eu não sei o que é o que é o que é o que é. Portal Forrozão do Madeira Vamos ganhar! Meu orço, meu orço, amor! Esse é o nosso morro mesmo pra você! Simples toque a luta em seu olhar E eu te vejo eu logo a vez Que lindo Por que você não vê que sou doidinho a te chamar? Por que você não vê que sou doidinho a te esperar? Oh, 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 oh! Vem correndo sem entregar O que morre bem! Se entregue coisa! Por que você não vê que sou sozinha? Eu digo telefone vem pra cá Eu tô me segurando mas não vem amor Eu tô doidinha Tô doidinha Eu tô que tô Eu tô doidinha pra te chamar Oh, 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 oh! Vem de praça, vem pra cá Oh, 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 oh! Vem de praça, vem pra cá Valeu, mole! Tô, tô, tô! É só uma manhã aqui Eu tô doidinha, tudo que eu tô ouvindo! É pra você! Eu tô doidinha Ela vai! Fala doido! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo enorme, menina por você Por você Todas querem, todinho, numa querem Canção, achote, gostoso, assegura o meu bem Essa mulher é um trem, um padrão Eu me pedo, eu sou um branco Iniciei um balão do meu dedo Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Cansa! Cansa! Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano por você Eu não me engano não me engano Cansa! Cansa! Eu tô seguro, meu bem Eu não vejo o combina Eu你要 com diálogo Eu me engano, eu sou um furacão E nesse bairro eu particular Eu que�이棒 e contigo com mil anos de infância Eu quecommerce igual O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Benjamão, Benjamão, Benjamão Benjamão, Benjamão, Benjamão C'est bon! Benjamão, Benjamão 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 Benjamão Benjamão, Benjamão Benjamão Benjamão, Benjamão Benjamão, Benjamão 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 Benjam Benjamão 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 Benjam Benjamão 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 Benjam Benjamão 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 Benjam 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 Benjamão Benjam 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 Benjamão Benjam 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 Benjam